Oi mãe, tem tanta coisa que eu queria te falar que eu nem sei por onde eu começo, mas uma coisa eu tenho certeza, eu só queria te agradecer por ser essa mãe tão incrível, tão presente mesmo longe, né, você tá em Criciúma e eu aqui em Floripa, e obrigado por ser tão batalhadora, por me inspirar em todas as minhas escolhas na minha vida, e por sempre me dar bons conselhos, por... Ai, sério, eu não... Ai mãe, eu te amo, sério, eu sei que a gente não é muito de fazer tanto, declarações de amor, mas eu quero que tu saiba o quanto é especial na minha vida, e o quanto é importante pra mim, obrigada por tudo, sério, você é uma guerreira. E se nada der certo, de você não ganhar TV, não tem problema, porque o seu presentinho ele já tá comprado, tá? Mas então tá mãe, a gente não vai ficar juntas nesse Feliz Dia das Mães, mas eu te desejo um Feliz Dia das Mães, muito obrigada.